Ficou de pirraça, fez graça, me bloqueou Pode avisar que hoje eu tô pronto pro carro Pode avisar que hoje eu tô pronto pro carro Idade solteiro não é ruim, olha aí como é que eu tô O pai voltou, o pai voltou Dá pra ser matar gostoso, elas me chamam de amor Dá pra ser matar gostoso, elas me chamam de amor O pai voltou, o pai voltou O pai voltou, ó o pico, ó o pico Idade solteiro não é ruim, olha aí como é que eu tô O pai voltou, o pai voltou Dá pra ser matar gostoso, elas me chamam de amor Dá pra ser matar gostoso, elas me chamam de amor O pai voltou, o pai voltou O pai voltou, ó o pico, ó o pico O pai voltou, R.D.son, o brabo da capital O pai voltou O pai voltou, com o pico do R.D.son, vem O pai voltou, o pai voltou O pai voltou, o pai voltou, o pai voltou Tá pra cima, tá gostoso, ela me chama de amor O pai voltou, o pai voltou Tá de solteiro, não é ruim Olha aí como é que eu tô O pai voltou, o pai voltou Tá pra cima, tá gostoso, ela me chama de amor Tá pra cima, tá gostoso, ela me chama de amor O pai voltou, o pai voltou O pai voltou, olha o pico, olha o pico O pai voltou, RDSAN, o brabo da capital O pai voltou O pai voltou, no pico do RDSAN, vem O pai voltou 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 O pai voltou